Começando uma série de vídeos aqui dos preparativos pra minha festa. E hoje vai ser só mais esse bate-papo mesmo. Eu contando pra vocês um pouquinho do que vai rolar na festa, o que eu tô pensando. E mais pra frente a gente conta tudo detalhado. Calma que vocês vão acompanhar tudo. Vou levar vocês comigo e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Pra quem não sabe, eu não fiz festa de 15 anos. Eu sempre pensei na festa de 18, não sei porquê. Então 15 anos pra mim não foi uma coisa tipo, ai meu sonho, festa de 15, não sei o que. Prefiri viajar. Ai gente, uma formiga. Você é doido. Gente, a formiga picou meu bumbum. E aí eu escolhi um lugar que se chama Villa Bisucci pra fazer a festa. E chegando lá, eu descobri que o pessoal lá é italiano. E que na Itália a tradição é fazer festa de 18 anos, não de 15. Eu me empolguei mais ainda. Falei, gente, que demais, né? Ninguém faz isso e eu queria muito trazer isso pra cá. Até pra galera começar a se empolgar também. É questão de cultura mesmo. Mas assim, pra mim, 15 anos não tem muito o que comemorar, né? 18 anos já é outra coisa. Você tira a carta. Você tem realmente uma vida nova, né? Uma parte que você tá saindo da escola, você vai entrar na faculdade, você vai começar uma outra coisa. Então voltando pro buffet, eu gostei muito do lugar. Eu tinha visto no Instagram. E aí eu achei demais, porque assim, o lugar é novo. Eu achei muito a carinha, assim, do evento. E apesar de eu ter escolhido um buffet pra fazer, eu não quero que fique aquela coisinha com carinha de buffet. Ai, quase caí. Caramba. Hoje tá difícil. Tem muita coisa deles, tipo, DJ pode ser deles, decoração vai ser deles. Então eles já te disponibilizam muita coisa. Fora a projeção também. Tem uma projeção incrível lá. Se você fosse trazer de fora, já seria um absurdo. É uma coisa super nova, que daí dá pra viajar na decoração, assim, bem bacana. Tô pensando em fazer um lounge, umas coisinhas mais cara de bar, balada mesmo, sabe? Pra galera se divertir e curtir. E eu acho que esse ponto foi o principal, assim, essa parte do buffet. O segundo ponto que eu também acho que é muito importante é a parte de convite, que a Sá que vai fazer. Inclusive, é ela que ficou insistindo mesmo pra fazer. Porque festa é aquela coisa, né? Você fala, ai, meu, mas mal dor de cabeça, mas isso, ai, porque a galera fica falando mal, ai, porque não sei o que, não sei o que lá, não, não. Aí ela não fala, você tem que fazer uma festa de 18, vou atrás das coisas com você e tal. Então a Sá também foi uma pessoa muito importante. E ela que vai cuidar de toda a parte do convite, até lembrancinha, essas coisas. Inclusive, eu vou sair daqui e vou pra lá. Vou mostrar tudinho pra vocês, contar um pouco do que eu vou escolher, as cores. Vocês já estão acompanhando aí pela internet que eu sei. A gente tem que pensar bem no que vai fazer, ver o que dá pra fazer. Tô super ansiosa pra escolher, não faço muita ideia, assim. Ela que tem umas ideias demais, ela é demais. Bom, na parte dos convidados. Eu até pensei, assim, porque minha família não é muito de festa, não é muito da noite. Então eu tava pensando em fazer uma coisa mais pra amigo mesmo, mais cara de balada, pra galera curtir. Mas aí, conhecendo o buffet, tem um mezanino lá em cima, que é muito legal. E é claro que a família também não ia poder deixar de participar desse momento tão especial, né? Lá em cima eu vou deixar uma parte de mesa, pra quem quiser ficar mais sentadinho e tal. Até porque meus avós vão. E aí, lá embaixo vai ser o point do negócio, entendeu? Tem um pessoal bem bacana nos ajudando nessa parte e tudo mais, desenhando o projeto e vendo tudo bonitinho. Eu quase encolhia chiclete. O que tá acontecendo? Então eu tô querendo fazer tudo muito diferente, coisa que ninguém nunca viu na vida, sabe? Fazer umas coisas meio pirando mesmo, sabe? E o bom é que tá tudo dando certo, gente. Eu nem tô acreditando, juro. Inclusive, meu aniversário é no próprio dia 3, no dia da festa, que caiu numa quinta-feira. E meio que por cima é isso, gente. E claro, não esqueçam de se inscrever pra não perder nada. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem ver. Não esqueçam de usar a hashtag Pavanelli18, que eu tô de olho lá em tudo. Tô muito feliz com a novidade. Tô muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. E eu tenho certeza que vai bombar, sim, que vocês vão adorar. E tudo que vocês tiverem de ideia, me manda, viu? Porque eu quero muito estar pertinho de vocês. Queria muito todos vocês comigo lá na festa, comemorando. É que vai ser um pouquinho difícil, né? Mas queria muito deixar vocês por dentro de tudo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Vai ter muito mais ainda. Então fica ligadinho.